O que é o Conselho Municipal? Continuaremos, junto com a Ariela, a partilhar todas aquelas intervenções que são realizadas pelo setor de saúde e qualidade de vida. Para nós é mais-valia este bom morando e é um compromisso que a Ariela tem para contribuir para o bem-estar e saúde do cidadão. Obrigado.